Pera Jack? Pô, menina, onde é que a gente tá, Pome? O que foi? Não grita, menina! Não foi do nada! O que foi? Você não viu esse bicho? Não, não tinha nada! Como não? Tinha um cara bem ali, ele sumiu na hora que eu olhei pra ele Eu acabei de acordar, meu Deus, eu tava em bom assustão Para de ser paranoica, não tem nada aqui, onde é que a gente tá? Ai, eu não sei, tá tudo amarelo, mas tem alguma coisa aqui, o que é isso? O que é? É um cara, uma pessoa correndo pra um buraco? O que é isso? É muito enigmático? Lê direito isso aí, pô! Mas nem é escrito! O que tá acontecendo? Tá tendo terremoto? Não, tá tudo se mexendo! Corre, 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 Jax, o que é isso? Corre, Pome, corre, Jax, o que é isso? O que é esse cara? Você tá bem? Jax, 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 o bicho tá atrás de mim, Jax, pelo amor de Deus, me salva! O que tá acontecendo aqui com esse cara? Me ajuda, me ajuda, me ajuda! O que? Jax, estamos aqui... Jax, Jax, o que foi, Pome? O que é aquilo? Oi, meu chapa. O que? Não tem nada ali, menina. O que? Ele sumiu de novo? Pera, a gente tá aqui de novo? Cadê aquele cara assustador? Pome, eu não prefiro não ficar parada aqui de novo. Pobo, acho que a gente devia correr. Eu também acho. Vamos embora daqui, tem uma seta aqui. Mas onde é que a gente tá? Isso aqui parece um labirinto. Eu acho que é algo tipo isso aí mesmo. O que é isso? Tem uma coisa ali na frente. Parece ser uma tomada, vamos botar o dedo. Não, não põe o dedo na tomada. Jax, corre! Pome, Pome, corre! Jax, ele tá atrás de a gente! Ai, Pome, ele tá atrás da gente! Ele tá atrás da gente, Pome! Ele tá muito perto de mim, isso! Pome, corre! Pome, tu foi pro lugar errado! Eu... Pome? Ah, não, de novo não. Ah, Pome, corre, a gente voltou pra cá. Ah, pera, mas a impressão minha, esse local tá diferente. Ele tá um pouco diferente mesmo. Mas você sabe o caminho? Ah, eu tenho certeza que é por aqui. Olha, tem uma luz aqui, ó. Uma luz? É verdade, é uma luz verde. É... Ah, uma seta de novo! Vai pra seta, vai pra seta. Uma seta? Uma seta por uma luz roxa dessa vez, ué, rosa. Me lembra do Jax, eu não sei se isso é legal. Pera, acho que eu tô... Ah, eu achei! Ah, finalmente achei! Ninguém me ajuda fora daqui. Ah, que trigo. Hã? Onde que eu tô? Eu não sei, a gente parece que tá no esgoto. Esgoto? Que nojo, deixa embora daqui. Que local assustador, você não acha? Pô, menina, eu tô sentindo um terremoto, tá sentindo também? Eu senti também. Algum tipo de... Uma foto mexe, estranho. Jax, tem um bicho bem ali. Pô, menina, eu tô correndo, Pome. Correndo, mas tem alguma coisa que... Jax, eu achei algumas alavancas aí. Aparentemente a gente tem que rodar essas alavancas pra fazer sei lá o quê, mas eu fiz porque tinha uma luz nela e eu fiquei um pouco curiosa. Pô, menina, eu só corri. Eu tô atrás de você. Achei mais uma. Vamos lá, Pome, falta pouco. Eu acho que eu achei a porta, mas aparentemente tem realmente que abrir ela de alguma forma. Deve ser pra isso, usar alavanca. Eu acho que eu consegui. A sala tá verde. Jax, a porta é por aqui. Deixa eu passar, Pome. Eu tô aqui na saída. Eu tô indo, então. Eu escorreguei, eu caí numa piscina. Calma, que eu já tô chegando, eu acho. Vai, Pome, o bicho tá atrás de mim. Eu tô descendo. Jax? Pome? Jax? Ah, oi. Pome, e você, minha salvadora? Ai, eu não sei se eu gostei disso. Foi assustador. Agora, a gente voltou pra primeira sala? Eu não sei. Parece igual, mas tem umas coisas diferentes aqui, olha. O que é isso? Pera. O que que tá escrito aí? Não tem nada escrito. Ele só tá olhando pra um monte de janela. Não sei o que é isso. Pome, a gente parece que tá entrando em uma outra área, não parece? A gente subiu um andar, então... É. Que local é esse? Parece que eu tô num tipo de escritório. Ah, eu acho que a gente tá em um prédio, ó. Olá, Caim. Pome, a gente tem que encontrar uma saída daqui. Eu tô ficando com medo. Você tá com medo? Eu não sabia que você sabia sentir medo da água. Olha, eu tô com medo. O que é isso? Pome, e agora? Será que essa aqui era a única saída? Eu não sei. Acho que algum de nós vai ter que tentar pular. É, eu tenho que concordar. Então, dá uma olhadinha lá, vai. Isso foi assustador. Por que você fez isso? Ah, eu precisava chegar em segurança aqui, sabe? Então, te usei. Mas, que crueldade. Você fez isso comigo? Eu sou tão legal com você. É, eu fui educado. Primeiras damas, sabe? Ah, faz sentido, eu acho. Tem uma porta de saída aqui, mas não dá pra abrir ela. Não, tem outro livrinho aqui. Tá muito parecido com a porta de saída. O que é isso aí? É, é mais um desenho esquivo. Não se mexe, tem um bicho do nosso lado. Ele foi embora. Eu acho que a gente não pode fazer barulho. Ele, pelo que eu entendi, ele é cego, mas ele escuta a gente. Ele tá do nosso lado. Não se mexe. Pô, menino. Não respira também. Shhh. Ai, ele tá bem ali. Como é que a gente sai daqui? Ele tá... Ele tá bem do pé. Pô, menino, não se mexe. Pô, menino. Ele tá voltando. Por que ele é no dia 4? Ele é um tipo de cachorro. Ele parece o cachorro. Será que ele não escuta a gente quando a gente não corre? Ele tá sentado. Ah! Não gostei disso. Isso foi muito desagradável. Jack! Pô, menino, eu tô aqui na frente, pô, menino, mas ele tá do meu lado. Ele estava bem aqui, né? Eu vou indo bem aqui. Cuidado, pô, menino. Shhh. Ele tá aqui do meu lado. Pô, menino, pelo que parece, a gente tem que encontrar uma chave nesse andar. Uma chave? É, eu achei umas gavetas aqui, ó. A gente pode abrir. Ah, tô entendendo. Pô, menino, achei a chave. Ah, que rápido. Eu fico tão feliz que você foi pro ativo. Vem, 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 vem. Ele não tá aí. Ele tá vindo agora. Parado, eu tô parado. Você viu o que ele deu? Ele deu uma... Ele deu uma giradinha com a cintura. Ele rebolava, ele rebolou. Eu não sei se eu sinto medo, se eu acho engraçado. Ah, não? São três cadeados, Jack. Não, pô, menino. E agora? Vamos ter que pegar, né? Você quer ficar com esse bicho? Ele tá do meu lado e ele tá indo pra você? Eu não sei. Eu não sei. Ele tá andando no corredor aqui. Mas, pô, menino, eu não consigo ter altura também pra ver a porta. Eu achei uma chave. Eu nem sei se eu consigo pegar outra chave, já que eu já tô com uma. Achei! Ele não sai do meu lado, pô. Jack, eu achei. Tu consegue trazer as duas? Ele tá me cheirando. Calma aí. Ele tá voltando lá pra entrada, eu acho. Ele tá voltando pra porta, pô, menino. Oi, Jack. A gente tem que ficar aqui, ó, pra esperar ele passar. Pra onde que ele foi? Ele tá aqui? Ele foi embora. Ele tá ali na frente. Vamos correr. Abriu. Ah! Ai, o que é isso? Faça silêncio. Cuidado. Ele pode vir pra cá. Eu vou me esconder. Vou ficar contigo aqui, então. Ai. E agora? Ele tá aqui. A gente podia fechar a porta ou não? Não sei. Tem outra porta lá na frente. Como se é que a gente sai? Ah, mas ele entrou aqui agora. Como é que a gente sai daqui? Eu não sei. Acho que a gente vai ter que abrir aquela porta, mas eu não sei como. Vamos entrar aqui nessa sala. Vai que ele não entra aqui. Tá como preso, né? Não sei. Será que tem alguma saída aqui dentro? Não. Nada assim. Uma chave. Tem um botão aqui. Jacks, eu achei um botão. Tem certeza? É. É um botão vermelho. Ele tá brilhando. Ah, aperta aí. Aperta você. Se acontecer alguma coisa. Ele ficou verde, mas nada aconteceu. Então quer dizer que a gente tá bem. Será que isso é pra abrir a porta que tá ali na frente? Será que tem mais alguma outra sala aqui? Vai pras salas daí que eu vou pras salas aqui. Desse lado. Ô, Pome, achei outro botão aqui. Eu apertei. Ah, eu achei outro botão também. Apertei. Achei mais um botão aqui, Pome. Eu também achei mais um. Quantos botões será que falta? A gente já apertou um monte. Eu acho que toda sala tem um botão, Pome. Então a gente não pode deixar passar nenhuma. Tudo bem. Em toda sala que eu entrei também tinha um botão. Que susto, Jay. Não me assusta, menina. Ai, por que você tá desse lado? Eu falei que eu ia ficar desse lado. Mas é porque eu já passei nas outras salas. Ah, tem uma sala do lado dessa aqui. Você foi nela também? Eu já fui também. Ah, então faltou uma sala. Não é a porta não abriu. Será que não era isso? Eu acho que faltou aquela sala que eu não passei. Oh, é ver... Cuidado, Jay. Eu tô parado. Eu tô vendo. Ele tá te ignorando. Tá tudo bem. Espera um segundo que eu vou apertar o botão. Achei. Ok. Aconteceu algo? Você tá ouvindo esse barulho? Tem um barulho... Tem um barulho aqui. Eu tô indo. Será que tem alguma saída por aqui? Eu espero que sim. É verdade. A gente tinha essa porta verde aqui. Será que foi ela que abriu? Ai. Ah, foi essa porta mesmo. Jay, você só vim pela porta. Oi lá. Que bom que você tá seguro. Ah, finalmente. Pô, menino. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Ah, essa escadaria assustadora. Acho que a gente chegou no final. É, finalmente, né? Ufa. É a saída, pô. Minha saída? Finalmente isso aqui é a saída. Ah, eu sabia que ele tinha que ser saída aqui. Vamos voltar pro circo, finalmente. Vamos. Meu Deus. Eu tava com mais mano lá na minha quebrada. Chegou o bandeleiro e veio dar ideia errada.